Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Cruzeiro, abertura da festa Nossa Senhora do Remédio 2019, estamos aqui ao vivo, já com a abertura são 5 horas Bom dia, parceira Bom dia, vamos lá Bom dia, são que horas? Eu sou 5 horas, hoje dia 10 de 10 de 2019, abertura oficial, a corda cruzenta, como já está de tradição todo ano E o padre saindo pelas principais ruas da cidade Então obrigado a todos que nos acompanham pela TV Três Rios Marieta, Marieta, Marieta Marieta, 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 Marieta Nossa, que provada! E o abenço da Nossa Senhora visibiliza as nossas súbdicas Transmissão Vivo, Guilherme Carrilhos e Atreviso M E pela Mascô Tudo ao vivo! Olha a primeira moto aí A primeira moto Aqui você virou o carro do 556 Wooo Propeço R$ 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL